Bom rapaziada, ano de 2069, né? Estamos aqui no Deportivo, ou melhor, né? Champions La Coruña. Não tem nenhum dinheiro ali, galera. Por quê, né? Porque a gente já fez aqui algumas transferências, beleza? A gente vendeu alguns jogadores que estavam aqui no elenco, ó, 6 milhões, 4 milhões. E trouxemos também 3 jogadores, que são esse James Noice, né? O Nicolas Ischukin, eu acho que é assim, né? E o Buenaventura Abade. Então trouxemos esses 3 jogadores pra compor aí o nosso elenco, né? Melhorando o potencial, ó, vocês podem ver, 90 de força. A gente pesquisou bem aí, galera. 31 anos de idade, 2 aqui com 31, mas é, acredito que vai ajudar bastante aqui o nosso time, né? E eles já vão entrar aqui titular, logicamente, né? Vocês podem ver aí. No meio campo, o Nicolas já entra ali, junto com o James, né? 81 de força. E também o zagueiro ali, o Buenaventura, o Abade, né? Vamos falar assim, que é mais fácil. Então temos bons zagueiros, um bom goleiro. E agora o meio campo tá completo aí. A parte ofensiva aqui também tá legal, hein, galera? Tá legal a parte ofensiva. Acredito que vai dar bom aqui na La Liga, né? Agora estamos na primeira divisão, já se passou um jogo aqui, inclusive vencemos, né? Vencemos ali por 2x1. Se eu não estiver enganado aqui, foi esse Atlético Baleares. Então, não foi aquele jogo, aquele clássico ainda, né? Foi o Atlético Baleares aqui, ó, que tomou 2x1. Beleza? O Getafe também perdeu, só que ele perdeu aí pro Real Sociedad. Eu acho que foi isso, né, galera? Eu acho que foi isso. Deixa eu ver aqui, ó, só pra confirmar na questão das rodadas, né? Fica mais fácil aqui pra vocês verem. O nosso time ganhou de 2x1. Foi do Real Betis. É, rapaziada. Já pegamos um time bom aí, hein? Já pegamos um time bom. Real Betis tá ali no décimo terceiro. Então, tá aí. Vamos ver aqui como vai ser essa temporada. Tem vários times aí na Liga dos Campeões. Aqui a gente viu na última temporada, no último episódio, né, na verdade, o time do Champions por ganhando o título aqui da franquia Champions, né? Então tá ali os três que foram campeão. A gente só jogou três campeonatos desse aqui, né? A gente criou três campeonatos. Então tá aí o ranking. É a artilharia que tá esquisita ali, né? O Nikolai ali, Kriokov. Tava no Champions 04. O Arnold tava lá no Belenense. Eu acho que tava no Belenense, né? Mas tá aí. Já foram transferidos e continuam ali na artilharia. Vai entender, né? Mas beleza, galera. Vamos aqui simular até o final da temporada. Até o metade, né? Vamos ver como que vai ser. Mas é claro que jogo importante a gente mostra, né? Principalmente se a gente for bem, né, galera? Um a um, pelo menos aí, né? Mas o nosso time dava pra brigar pela vitória, hein? Quem sabe contra o Atlético de Madrid, né? Só que não, galera. A gente toma três a dois em casa, hein? Contra o Real Madrid, galera, que tá em segundo. Deu ruim, rapaziada. Três a um pro Real Madrid. Fazer o quê, né? E galera, a gente mudou um pouco a escalação, só que tivemos que trazer dois jogadores por empréstimo, porque temos dois jogadores expulsos, um machucado aí no nosso time. Estamos usando essa formação 3-5-2 pra usar o melhor elenco aí possível, né? Então tá assim. O banco de reserva são esses. Acredito que o time vai fluir bem, né? Seis a dois aí no Andorra, né? A gente recebe uma proposta aqui do Bayern Leverkusen. 11 milhões pelo nosso lateral direito, que na verdade é esquerdo, né? É esse aqui, ó. Pierre Berg. É, galera, eu acho que é uma boa opção vender, né? Tá com 27 anos, 71 de força, ele evolui bastante. Mas eu acho que esse valor aí dá pra gente vender e ir atrás aqui de um outro lateral pelo lado esquerdo, né? Vou procurar aqui até 88 de força aí, né? Ou acima de 88. E, galera, é difícil, né? Coloquei aqui a venda pra ver se a gente encontra mais em conta. E sim, né? Marcação e cruzamento. Tem lá esse do Stade Rens. Eu acho que eu vou nessa opção aqui, hein, galera? 92 de força vai melhorar bastante aí o nosso elenco. O duro que acaba o dinheiro. Bom, a gente até conseguiu um dinheirinho a mais porque a gente tá indo bem aqui na Copa. E estamos, inclusive, aqui na fase das oitavas de final. Ganhamos o primeiro jogo contra o Granada. Vamos aí pro segundo. O time, por enquanto, ficou assim, né? Agora esse zagueiro voltando. Eu acredito que esse aqui dá até melhor, né? A opção é 52 de força. Joga pelo lado direito. É, o problema é isso aí, né, galera? Vou ter que fazer essa modificação aqui. Vamos ver. Acho que agora sim melhora um pouquinho mais aí a nossa zaga. O meio campo também tá bom. Tem um meio campo nosso ainda que está machucado. Então não vai jogar. Mas o que a gente contratou tá ali, né? Tá tranquilo. Vamos aí pro jogo de volta. A gente tinha vencido de 1x0 em casa. Ganhamos de 3x0 fora de casa, hein? Mais 7 milhões pra conta. Tá garantido ali, né? Contra o time do Barcelona. E o nosso time aqui completasso, né? Vamos pra cima. Jogando em casa, a gente toma 3x0, né? Foi até pior. E com 19 rodadas, galera, a gente vê o Real Madrid liderando. E o Champions aqui, né? O time Champions da franquia está em 12º. Tá bem mal ali, né? Tamo aí na parte de baixo da tabela, o Champions da Corunha. Mas pelo menos temos ali o artilheiro brigando, né? O Benny Thorsen. Tá tranquilo. Vamos ver até onde ele vai. Deixa eu ver aqui também as outras competições, né? Tem o Champions 04 liderando na Alemanha. Será que ele vai vacilar dessa vez, hein? Tá bem, tá bem. Tem o artilheiro ali também, o Norman, né? Tudo normal aí. Esse Alfredo também é bem aí. Michaelis, né? Ele é estrela lá no time do Champions 04. Deixa eu ver aqui na Bélgica. Galera, 18 pontos na frente, hein? Tá... não, 18 não, né? 8 pontos na frente aí o Liege. Acredito que vai dar bom. Tá tranquilo. A não ser que esse Neto Barbosa atrapalhe a gente, né? Inscrito no canal, chegou dando like aí e tudo mais. Só que tá atrapalhando aqui talvez. Só que não, né? O Clube Bruxo tá bem ali... Eu acho que... Um 21 pontos? 21 não, né? É 21 pontos atrás, tá tranquilo aí. Tá só carregando o time. Deixa eu ver aqui o Champions Game. Boa, galera. O Champions Game e Corinthians tá numa briga boa aqui, hein? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui também. Na Espanha a gente já mostrou. Na Itália o Champions Siena. É o piorzinho aqui por enquanto, né? Tá em quinto. 13 pontos atrás aí da Inter de Milão. Vai ser difícil pegar ali, hein? Vai ser difícil. 20 títulos já pra eles. Vamos ver. Aqui em Portugal o Belenenses também lidera com 1 ponto de vantagem. A frente aí de Benfica e também Porto. Beleza? Na Suíça o Iverdon. Galera, top, hein? O Iverdon tá com 16 pontos à frente. Então tá bem tranquilo aqui. Invicto, hein? É, vamos ver como vai terminar aí a temporada. Ele que foi o último campeão. Vamos ver essa temporada. Se ele entra aí nesse hall dos maiores vencedores. Também na Turquia a gente vê o Champions Sport com 12 pontos à frente. Tá tranquilo. Tá ali com 15 títulos. Foi o último campeão. Vamos ver essa temporada aí também. E tem um artilheiro ali brocando bem, hein? 22 gols em 19 jogos. Tá bem demais. Tá bem demais. Não vou mostrar aqui as Copas não, galera. Porque na esmostra aí nem chegou a fase final. Então vamos deixar pro próximo episódio. Eu vou mostrar aqui. É a Libertadores. Tem Corinthians ali na final. Galera, o Corinthians eliminou o Champions Game. Deu 4x0, depois tomou 3x0. Olha essas brigas aí, galera. Que briga boa, né? Mas tá aí então. O Corinthians na final pode ser campeão em cima do River Plate. Ou o River Plate pode chegar a 6 pontos, né? Eu acho que o Corinthians vai a 6 aí. Títulos e aparece ali, né? Vamos ver. Quem sabe se o Corinthians for campeão. Tamo na torcida pelo Corinthians, apesar do que eles fizeram, né? Liga dos Campeões aqui. A gente vê que tem time Champions também. Champions League vai pegar o Feyenoord de novo, né? Eles que estão no abrigo. Já se enfrentaram várias vezes, galera. Vou até mostrar o histórico depois aí pra vocês. Também o Siena tá ali, nas quartas de final. Vamos ver aqui a parte de baixo, ó. O Champions... Galera, o Champions... Liège tirou o Iverdon num 4x1 jogando em casa lá na Bélgica, né? Tinha empatado na Suíça. Foi bem demais. O Belenense saiu ali pra Inter de Milão em casa, né? Poderia ter buscado aí a vantagem. E galera, o Siena tirou o Barcelona com duas vitórias, hein? Barcelona que é simplesmente aí o atual campeão e o maior campeão, né? Então, quem sabe, né? Dessa vez da Siena aí. Já que o Liège já ganhou uma vez o título aqui da Liga dos Campeões. Aí ele tá ali na briga. Deixa eu ver aqui a Liga Europa, né? Não vou... Deixa eu mostrar a fase de grupo, na verdade, primeiro. Porque o Champions Sport, ó. Caiu aí no grupo. Tinha Borussia. Napoli, Champions, Liège. E galera, só conseguiu um empate contra o Napoli. Foi bem mal aqui, né? O Liège passou com 6 vitórias. Foi bem, hein? É, nível continental. Só que o Champions Sport também tá nível continental aí. Pra quem não tá sabendo, viu? Ele tá ali, time da Turquia, né? Deixa eu ver aqui. O Siena passou bem também no grupo deles. Top, hein? Grupo daí... Grupo mediano, vai? E ainda perdeu duas vezes. Mas tá bom. Tá bem demais aí o Siena. O 0-4 não passou no grupo ali que tinha Fainer, né? Que já ganhou a Liga dos Campeões. E Barcelona. Ainda bem, senão o Champions 0-4 ia pegar aí o Champions... O Siena, né? Mas tá aí, né? O Barcelona passou, já caiu pro Champions Siena. Tá tranquilo. Também aqui na parte de baixo da tabela, no grupo H, a gente vê o Belenenses e o Iverdão passando. No grupo tinha Bairro de Munique e Real Sociedad, hein? Os times aí da franquia estão honrando, né, galera? E na Liga Europa a gente vê aqui a parte das pré-oitavas, né? O time do Champions 0-4, que caiu aí pra Liga Europa, vai jogar ali então contra esse time que é da Romênia, beleza? Então é isso. Vamos ver como eles vão sair aí no próximo episódio. Isso aqui é bug, né? Das oitavas. Quando acabar as pré-oitavas isso aqui muda. O Iverdão foi campeão aí na última temporada em cima do Benfica, né? Parece ali. Tá certo? Deixa eu ver aqui, galera, o histórico. Só dois históricos que eu fiquei curioso. Primeiro com Champions Game e Corinthians, já jogaram 62 vezes, né? O Corinthians ganhou 32 e o Champions Game ganhou 16. Tá mal, hein? A maior goleada foi 4x0, foi essa temporada, 69 e 3x0 pro Champions Game. Aqui eles se enfrentaram pelo Brasileirão, deu 1x1. Copa do Brasil ganhou o Corinthians, depois ganhou o Champions Game. Libertadores ganhou o Corinthians, depois ganhou o Champions Game. E agora tem mais um confronto aí pra desempatar, né? Legal essa temporada. Mas acredito que vai mudar as coisas aí, viu? O Champions Game tá bem demais. O outro confronto aqui que eu queria ver é o Champions League e Fiener, né? Tá aí 9 jogos. Galera, isso aqui é muito, viu? Visto aí que eles só jogam, na verdade, na Liga dos Campeões e Liga Europa. Se enfrentam só nessas ocasiões. Diferente do Corinthians e Champions Game que estão no Brasileirão, né? Então tá todo ano se enfrentando duas vezes. Aqui a gente vê 9x, 2 empates, 4 vitórias pro Champions Liège e 3 vitórias pro Fiener. 8 gols cada um fez. A maior goleada foi em 67, 3x0 e o Champions Game deu 2x0 em 68. Dois confrontos ainda pra jogar essa temporada. Liga dos Campeões decisiva. Vamos ver o próximo episódio, hein, galera? Será que vai dar bom aí contra o time do Fiener? Os dois já ganharam Liga dos Campeões, viu? Pra quem não acompanhou aí os últimos vídeos do canal, ó, Liga dos Campeões, a gente vê ali, inclusive, um dos últimos campeões, Fiener. E também aí o Champions League em cima do Fiener, que, galera, chegou em 3 finais consecutivas, né? Fora que já tinha chegado aí em 63. Então tá bem demais aqui o time do Fiener, né? Chegou em 4 finais e levou 1. Então, será que eles vão chegar em mais uma final, galera? Eu acho que o Champions League aqui era uma chance pra eles, né? A franquia tá dominando, né, a Liga Europa. Vocês podem ver aqui. Muitos já foram campeão, como, por exemplo, aqui o Champions Siena. Acho que foi ele que abriu o caminho aqui em 2040. O Champions League ganhou em 2048. Ele já ganhou a Liga dos Campeões, hein? Tá papando todos os títulos, só falta o Mundial. E também o Champions 04, que novamente está na Liga Europa. Vamos ver se ele ganha mais uma, né? Chegou aí em 2 finais, foi campeão. O Iverdon chegou em 2 finais, ganhou uma, que foi do Benfica na última temporada. E caiu aí na Liga dos Campeões nessa, né? Vamos ver aí, galera, o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá entrosando aqui o time na Liga. Eu acredito que vai dar bom, porque o nosso time não tá ruim, né, galera? Não tá ruim aí o potencial deles. A gente tá usando essa formação a partir de agora, né? Então, eu acredito que vai melhorar aí. Vamos trazer um bom zagueiro aí. Se a gente passar na próxima fase da Copa, né? Pra contratar um bom zagueiro. E investir no elenco aí, que vai ser bom demais. Por enquanto tá ali 6 milhões, né? Vamos ver aí o próximo episódio. Um abraço e falou! Tchau, tchau!